É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim, eu não quero beber Eu não quero sair, a vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Estou com S de saudade